Ok, faça um pontinho nesse meio aqui, uma bolinha, tá vendo? E agora nós vamos cortar essas partes aqui, olha aqui, eu já tenho um cortado, ele fica assim, todo cortadinho. Agora nós vamos dobrar, nós temos aqui pontas dos triângulos, nós vamos dobrar essas pontas, tá? Você vai pegar uma ponta, dobrar, essa daqui você deixa, você vai pegar outra. Essa você deixa, você vai pegar outra, você vai segurando bem forte com o dedinho, ó, não deixa soltar. Essa você deixa, você pega outra, tá bom? E nós já temos aqui o formato de um catavento. Essa parte agora você não vai fazer, criança, você vai pedir para um adulto fazer, porque são objetos perfurantes. Qual foi a minha ideia? Você vai pegar um clipe ou um alfinete, alfinete que usa na encostura, e você vai furar as pontinhas do seu, as pontinhas, uma sim, outra não, sim. As pontinhas do seu catavento, e você vai colocar esse alfinete, olha ele aqui, tá vendo? Eu coloquei essas argolinhas para segurar, você pode fazer também. E você vai pegar um papel ou um canudo, desse jeito que eu fiz, pegar o papel, dobrar ele, dobrar ele, como eu tô fazendo aqui, tá vendo? E você vai encaixar, fazer um furo e encaixar, cá, na frente e atrás. E ele vai ficar assim, ó, soltinho, tá vendo? A ideia é essa. Ele vai ficar assim, bem soltinho. Então você vai pegar o alfinete, perfurar daqui até cá, ok? Ou então, você vai pegar o clipe, abrir ele, furar, depois você vai fazer as dobrinhas, tá bom? Para segurar aqui e colocar os círculos no meio, ok? Bacana? E aí você vai brincar à vontade com o seu catavento. Gostaram da ideia? Divirta-se. Lembrando que os objetos perfurantes você não usa. Chama o adulto, o papai, a mamãe, o titio, o avô, o irmão, para fazer. Beijo, meus amores. Muitas saudades. Fiquem com Deus. Tchau.